Agora, a 26 metros e 10 centímetros, grita Fábio. Verão na cobrança, bateu a falta, Fábio! Defesaça do goleiro do Cruzeiro! Linda defesa, vamos ver. Pérez, Fernandes, tem tabela, jogada perigosa, o chute pra gol, Fábio! Fábio faz uma grande defesa, mais uma! Na finalização do Pérez, saiu a tabela, Pérez, Fernandes. Quem tá bem no jogo é o Fernandes, faz o cruzamento na direção do Bocelli. Bocelli, de costas, voltou o lance, Verão! Mas é cracaço de bola! Que categoria, que chute! E mais, outra defesaça do Fábio. Esse é Benítez. Bola tocada no meio, Bocelli, cara a cara, bateu, Fábio defende! Fábio faz outra defesa importantíssima, esta no início do segundo tempo. É escanteio para os estudiantes. Bola na entrada da pequena área, Fábio! Fábio espetacular! Só dá ele! Jonathan caprichou no cruzamento na segunda trave! Quase! Grande chance de Leonardo Silva! Talvez a melhor chance do Cruzeiro em todo jogo. Vamos ver a jogada, Magrão, para o gol! Olha só, perdeu o gol! Perdeu! Perde uma chance incrível, Kleber! Uma chance que ele não costuma perder! Vamos ver o futebol do Ramírez. Faz o cruzamento na segunda trave. O ataque é perigoso, o toque para o Paulista! Chegou batendo uma bola, tinha um toco ali para ele. Olha o estudiante chegando com o perigo, Fábio saltou! Que bola perigosa! Acho que tivemos chance, acho que suportamos bem aí a pressãozinha que eles deram. Agora não tem nada a ganhar ainda. Embatamos um jogo difícil em casa. Agora um pra cá de 1x0 a gente é campeão. Mas tem que ter atenção porque esse pra cá é muito perigoso. Agora aqui falar do resultado 0x0, o Fábio fez pelo menos quatro defesas dificílimas. O Cruzeiro teve duas chances ótimas e levou 0x0 para a Minas Gerais. É verdade, Fábio aí, goleiro excelente, está na ótima fase. Acho que está de parabéns aí na hora que precisa, ele nos ajuda. Então o grupo está de parabéns pelo que fez hoje aqui. Em termos de provocação, desesperado com o time argentino, foi isso mesmo que você esperava? Foi até pior, né? A gente achou, como o Verão deu uma entrevista, como eu tinha visto agora, quando ele estava aqui concentrado, eu tinha visto a entrevista do Verão. E ele falando que não ia ser guerra, ia ser um futebol, que ele jogou futebol. Não foi o que a gente viu, né? Bateram o tempo todo. Graças a Deus a ninguém ser machucado, né? Vamos descansar a semana agora, para que na quarta-feira a gente possa fazer um bom trabalho. Então, a gente vai sair campeão. A gente sabe que foi um bom resultado, mas que a gente tem que fazer o melhor que nós fizemos até agora para conseguir a Libertadores, né? Então a gente vai ter que se doar, se entregar mais ainda. Mas tem fé em Deus que vai dar tudo certo e em nome de Jesus a gente vai sair com esse título. Foi importante, acho que as defesas foram necessárias no momento certo, que a equipe precisava. Mas a postura da equipe, a raça, a determinação, graças a Deus a gente conseguiu o nosso primeiro objetivo, que era fazer um bom resultado.